Olha só porque a gente vai falar de um ator famoso, disse que adora mudar, ele gosta de mudar, por quê? Porque ele enjoa muito da própria cara, mas eu vou dizer pra vocês, eu tava até falando fora do ar que eu tô enjoado da minha própria cara Mas você é lindo, Ema, mas eu tô enjoado, tô achando minha cara muito bolachuda, eu vejo ela às vezes no YouTube, lá em casa, Meu Deus, olha o tamanho da bochecha, gente Vamos dar um close nele, então Muito grande, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou raspar o cabelo Não, 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 não Eu vou raspar o cabelo e eu vou descolorir Meu cabelo raspado e descolorido Com a barba preta e o cabelo amarelo Você vai ficar loiro? Eu vou ficar loiro Amanhã? Vamos, vamos, vamos Eu já tô um pouco loiro A Ivete me despede Não, mas é que a gente enjoa um pouco, né, e gosta de mudar o vídeo Mas a gente falando assim Mas você muda a peruca A Judite muda todo dia É Você é uma... Mas você mudou também Eu mudei A gente não consegue ficar muito tempo do mesmo jeito E eu já tô desse jeito há muito tempo Você sempre tá linda, Judite Sumiu uma canção na mesa Mas assim, a gente falando desse jeito, parece que esse ator famoso é desprovido de beleza É verdade? Deixa eu fazer cosquinha Não é, gente, ele é lindo, ele é um gato Nós estamos falando do Reinaldo Janikini Ele que falou tudo isso A Kenga também muda sempre Você muda, a Kenga também muda muito A Kenga muda também Mas o Reinaldo Janikini não muda tanto Ele muda Ele muda, ele até comentou sobre as suas constantes mudanças aí do visual Mas é por causa dos personagens Então, todo mundo achou que era por causa dos personagens Ok, ele muda por causa dos personagens, mas ele gosta dessa mudança Ele disse que inclusive se engana quem pensa que as modificações são apenas pra encarar os personagens O Janikini disse que muda também porque ele costuma enjoar de si mesmo Ah, mas todo mundo, né? Olha lá, um grisalho Eu acho que vou deixar o bigode, deixar só o bigode O que vocês acham? Não, não, só bigode não Só um bigode? Não Bigode grosso Olha que transformação do Janikini Mas aqui ele... Ah, é verdade Ah, mas aí ele era mais novo, né? Eu não gosto dele de bigode Eu acho que o bigode não fica bem pra ele Mas você não gosta de nenhum homem com bigode? Não gosto de nenhum homem com bigode Você não tem bigode, o Janikini tem barba Barba de bigode, ok, só o bigode não O Janikini tá com um negócio ridículo Olá, ó, fica estranho a sua de bigode É verdade Se... O Janikini tem bigode? Não, ele tá com um... Como é o nome daquilo? É um... Deixa eu ver Não é Cadê o Janikini? Não, porque quando junta a bigode aqui embaixo, gente, o nome daquilo... Barba Nossa Aqui, cavanhaque Ele tá de cavanhaque E ele descoloriu, tá ridículo Não, olha aqui o Janikini Vamos mostrar o Naka aqui, ó Tá feito Tem barba e tem bigode Eu não gosto de nenhum homem, coitado Barba, cabelo e bigode Vai traumatizar o piado Gente, olha só Vamos falar dela? Piripiri, piripiri Já? Calma, calma Não, ainda? Calma, calma Olha pra frente Respira Respira Não se mexe Olha pra frente que eu tenho uma nova Eles vão dividir tela com alguma sacanagem Lá vai, gente Anuncia aqui, ó Pera aí, vem chegar mais aqui, ó Anuncia aqui O nosso plano é o seguinte Agora coloca em cima do meu dedo Que eu vou mostrar pra vocês Que tão aí em cima Mentira Já fizeram isso, Niko? Sabia, Naka, que já fizeram isso? Anuncia aqui na minha testa? Que isso, meu filho? Calma Mas você sabe que testa? Eu nem fiz a testa grande A idade vai chegando E a testa vai aumentando Para, Cecília Não Pronto Você sabia que o Piripiri, quando... Coitado! Ele não fez nada E você não cancela Me ajudem Me ajudem Quando o Emanuel veio pela primeira vez em Curitiba Na praça 19 de dezembro O que aconteceu? A mãe falou assim, nossa, filha, vamos ver o homem nu Aí ele chegou, procurou, procurou Mãe, cadê o homem nu? Ela falou, traz você Ele olhou e falou, meu Deus É um gigante Nossa! Ainda bem que a piada é ruim Ai, cancela a Judite agora O bullying é ruim Que porcaria que você foi falar, Judite? Mas ela é boazinha, ela gosta de mim Então ela faz umas piadas mais... A Judite é boazinha? Todo mundo sendo cancelado hoje, né?